Bom dia galera, estou de volta com mais uma aventura em um local muito estranho, até o sol desce para o outro lado quando ao invés de onde moro, ele desce aqui, nesse lado e aqui está descendo desse lado aqui eu acho que já atravessei o Rio Grande do Sul e aqui encontrei uma sinistra casa abandonada é de madeira, mas é uma casa também abandonada lá está ela pelas informações consegui chegar até ela há 31 anos me falaram que já está no abandono casa verde da cor da vegetação pelo menos janelas estão abertas Esqueci até o pneu aqui vou tirar parte do fundo aqui credo aqui do lado de baixo nem tem como passar está puro mato tem um pequeno polãozinho aí tem um pequeno polãozinho aí ali tem um galpão aí também já caiu aqui era uma garagem um robô brinquedo de criança aqui é a parte da frente então com a proteção divina e agora vou chegar em mais uma casa assustadora e bota assustadora mesmo passa o asfalto ali e a casa está bem no meio do mato e a parte do banheiro e a parte do banheiro a lanterna está fraca só tem um bagulho ali acho que tem um calendário aqui não sempre procure isso ali 2010 não acontece mas isso teve gente que veio se acampar aqui que falaram que há 31 anos que os donos já não existem mais e a casa ficou no abandono ali está o chapulim aqui uma TV de chapulim a parte de cima da casa ou seja nos fundos ali é só mato aqui aqui vão para as fita cassetti essa tem bagunça ali a parte atrás da casa é só mato tem umas bagunça que ele quer o assoalho também está meio podre será assombrada a casa? parece que estou de noite na casa melhor sanglantern melhor escuridão olha quanta fitas a sac a primeira parte da área seria na frente da casa olha o que o vento traz de folha a casa é bacana é só que logo vai cair também então era isso aí galera não mais se inscreva no canal você que está chegando por primeira vez chegou a imagem do canal do morceguinho pela primeira vez aproveita e deixa seu inscrito ali tem mais um baraco agora é um forno de fumo acho lá em cima não está subindo é lá em cima acho que era um forno de fumo e a casa ali e a casa ali e as montanhas e ali está então um forno de fumo no meio da mata se uma hora eu fizer mais um vídeo por aqui daí eu vou fazer um vídeo lá também então é isso aí galera um forte abraço a todos e até a próxima aventura e aí então é isso aí